O 3D Molding, fomos ganhadores do concurso Smart Catalonia Challenge. É uma iniciativa do Governo da Cataluña e do Porto de Barcelona para medir. O desafio que nós conseguimos superar era a medição de volúmenes dos resíduos do Porto de Barcelona. Nossa solução consiga, de uma maneira, com uma implementação de hardware e software, documentar com alta precisão os resíduos e depois calcular automáticamente e em remoto os volúmenes e gerar uns reportes em tempo real para que o Porto e os usuários consigam gerir melhor o grande problema que são a gestão dos resíduos do Porto de Barcelona.